Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma live que estamos fazendo aqui com os acelerados do projeto Soluções Covid. Eu sou Frederico, sou presidente da Agência São Paulo de Desenvolvimento, estou aqui hoje com mais um acelerado do nosso projeto Soluções Covid, o Marcelo Carneiro da Cunha, que é o diretor executivo da P2AS. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Bem-vindo, bem-vindo. Marcelo vai conversar conosco sobre a P2AS, sobre a solução que trouxe para o projeto, sobre o processo de aceleração. Eu queria começar já te perguntando o que é a P2AS, o que vocês fazem, como vocês chegaram a essa solução para a Secretaria de Segurança, como vocês chegaram a essa solução para a gente, para você contar um pouco da história desse desenvolvimento. Bom, boa tarde, eu me sinto acelerado, ainda mais agora, no final, já numa fase pré-implantação desse projeto. A P2AS é uma startup, pessoas de já uma vida consolidada em diferentes áreas profissionais resolveram, e ligadas de uma forma ou outra à área de segurança, resolveram fazer algo. E eles resolveram fazer algo que, até agora, sabe, não é nada comum que é um aplicativo que una o desejo das pessoas de colaborar e de reportar o que elas veem, que as afeta, com o poder público. Isso virando inteligência para o poder público poder atuar. E, assim, o impacto, em termos de econômico e de qualidade da resposta, a qualidade de estar, é muito grande. Tem duas áreas. Hoje, o projeto tem uma área de eventos, ou seja, crimes, assaltos, eventos de natureza de segurança, e tem uma área de zeladoria. Caiu árvore, falta luz, depois uma chuvarada. Então, assim, isso abastece uma base de dados da Guarda Civil Metropolitana, que é capaz de, então, interferir ou eleger a prioridade dos atendimentos. É uma plataforma bastante sofisticada, que atraiu o interesse de bastante gente, em termos de Brasil, o que acontece em São Paulo, interessa a todo mundo, e que a empresa também estava se preparando para responder a essas demandas de outras áreas do Brasil, quando vem a epidemia. E, nesse momento, eu estava participando de um grupo de cientistas e empreendedores que estavam criando soluções, a gente gerou a primeira pesquisa de amostra total da sociedade que foi feita, esse grupo que desenvolveu, por exemplo, e me chamou a atenção que o ponto um de reação possível à doença, à expansão dela, em termos epidemiológicos, é o sintoma. Porque ali é o primeiro momento que alguma coisa está errada, que a pessoa percebe algo, e ela, nesse momento, se ela estiver contaminada, ela está no auge do processo de contaminação, ou ela está contaminada ao máximo, e os três dias anteriores também. Então, esse é um momento muito importante no processo todo. Mas, por vários motivos, pelo jeito que surgiu a doença, pelo jeito que a coisa explodiu, nós fomos para o lado médico, para o lado de receber as pessoas, testar lá no hospital, para ver o grau de seriedade, como parte do sistema hospitalar. E a gente percebeu que tinha uma enorme oportunidade para se ajudar a gestão a ser mais eficaz, mais ágil, com mais inteligência, se nós atuássemos a partir do sintoma. E nós tínhamos uma ferramenta, onde as pessoas reportam coisas para o poder público em São Paulo. Portanto, fazia todo sentido do mundo dotar o poder público dessa capacidade, a partir de uma coisa já existente. E é isso que a gente passou a fazer com o apoio da Decembra. Perfeito. E aí, a solução... Conta para a gente um pouco os detalhes dessa solução que vocês estão propondo para a gente, para a gente poder explorar um pouco mais, não só a solução em si, mas os efeitos que essa solução pode trazer, os benefícios que ela pode trazer para o poder público e para a eficiência do poder público na gestão dessa crise em todos os sentidos. Olha, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma analogia agora. Pensa no sintoma como o petróleo. A partir dele, eu faço gasolina, benzina, queroseia, quer dizer, um dia eu quero não fazer nada disso, acabar com combustível fóssil. Mas hoje é essa a realidade. Eu pego algo e transformo em muitas coisas numa cadeia de valor. E eu acho que talvez isso não é tão percebido assim, a priori. Mas, por exemplo, quem teve sintoma e confirmar que tem a doença, dali a 14 dias, é um potencial imunizado, por exemplo. É muito importante saber quem é essa pessoa onde ela está. Ainda mais só de uma área crítica, de trabalho, área de segurança, de saúde, de transporte. Então, assim, isso eu posso supor a partir de um sintoma. É um potencial contaminado, mas é um potencial imunizado dali a X dias. O sistema pode contar dias e me dizer isso dali a pouco tempo. Quem são, onde estão. Eu posso, por exemplo, gerar um mapa de doadores de plasma, que é algo extremamente importante para casos sérios, tratamento de casos sérios, que funciona. Então, eu posso ir lá, mapear homens entre 18 e 50, que não tenham pré-condições, e dizer para os hospitais, aqui está um universo de potenciais doadores de plasma. Porque as pessoas querem doar e não sabem como, o hospital precisa e não sabe onde buscar. A gente pode entregar esse valor simplesmente com mais um subproduto do sintoma. Eu posso dizer que essas pessoas, a maior parte das pessoas que têm sintomas, não devem ir para um hospital, a vasta maior parte das pessoas têm sintomas, ou nenhum, ou leve, leve e relativo também. Então, assim, eu não quero que essa pessoa vá para lá, ou se contaminar, ou contaminar alguém, ou supercarregar o sistema de saúde. Que ela fique em casa atendida, eu posso oferecer teleatendimento, se eu sei que ela está lá. Então, sabe, eu posso oferecer teste, em condições especiais públicas ou privadas. Então, nós montamos uma estrutura que dá conta disso. Ela capta, entrega mapas para o gestor, e no meio do caminho ela oferece a possibilidade de oferecer serviços para essas pessoas, que elas realmente precisam. Ou seja, ela serve para informar o cidadão, quer dizer, o cidadão vai poder acessar a plataforma, ele vai poder ver a região onde ele está, vai poder ver os mapas de calor, vamos dizer assim, da cidade, pelo que eu estou entendendo. O gestor público, sim. Para o cidadão, a gente acha que isso não tem tanta relevância. Eu não posso decidir para o meu bairro, entende? Agora, eu posso, o gestor, sim, ele pode atuar sobre. Eu posso ter um mapa da cidade, onde está mais tranquilo, eu posso alterar alguma, enquanto a outra, eu preciso de atenção, de se fazer mais tracing, mais teste naquela região. Eu tenho condições de usar de forma mais eficaz os meus recursos. Perfeito. Quer dizer, ele vai servir como uma ferramenta de inteligência para o gestor, para o gestor público. Esse é o foco do que vocês estão fazendo. Sim, mas e também, como eu digo... Isso que eu queria te perguntar, mas vai ter um retorno para a população? Quer dizer, por exemplo, vamos dizer que a gente esteja em uma determinada região, eu sou um cidadão e quero saber onde tem EPI, por exemplo, nessa região. Por exemplo. Onde está sendo feito o teste na região. Quer dizer, isso eu vou poder olhar na porta. Sim, sim, sim. A ideia, são três partes. Uma parte é a captadora, a pessoa reporta. Aí, uma parte, no fundo, ela gera inteligência para o gestor. No meio, a ideia é ter uma EPI, onde diferentes serviços e produtos são acoplados de acordo com a própria demanda da população. Mas, por exemplo, testes, tem uma infinidade de testes. Qual é o grau de segurança de cada teste? O grau de resposta, etc. Eu posso fazer uma seleção e oferecer bons testes. O sistema público pode oferecer testes. Ou até de acordo com as prioridades estratégicas de grupos distintos da população. Mas pode oferecer tracing. Por exemplo, pessoas que tiveram contato por X tempo, a X distância de mim, receberiam uma mensagem e se protegerem. No fundo, nós estamos considerando isso uma ferramenta de segurança. Inicialmente, a sociedade se sentir mais segura. E o gestor capaz de exercitar uma ação proativa, mantendo essa... Especialmente diante de uma possibilidade de uma segunda onda. Então, é uma chance de manter a sociedade segura, se sentindo mais segura e, portanto, mais à vontade para lidar com essa presença que está lá. E para o gestor, pelo que eu entendo também, pelo que você está me falando, parece ser interessante também, muito interessante, ver os mapas de calor na cidade, porque aí ele pode fazer intervenções mais pontuais. Ou seja, isso aumenta a eficiência da política pública, tendo em vista recursos escassos. Sim. A gente pensa agora, o que nós temos hoje são mapas a partir de testes. Os testes são uma parte bem menor da população do que a população contaminada. se estima em seis, sete vezes maior. É melhor eu ter um mapa desse universo mais completo do que o mapa mais descrito, mesmo que os dois sejam importantes, porque um é mais seguro. Mas eu estou testando pessoas que chegam na rede hospitalar. Eu não estou testando a população em geral. O nosso método permite que a gente veja, tem uma amostragem por sintoma, que não quer dizer que seja seguro. Mas eu até posso testar por amostragem, usando melhor esse recurso, de forma mais eficiente, para ter uma noção por amostragem de qual é o real grau de contaminação. E onde ela está, como falamos, para poder atuar na cidade desse tamanho, 22 mil quilômetros de ruas, em São Paulo, de uma forma mais, de novo, suportada por inteligência. Claro. E me diz uma coisa, conta para a gente um pouco quais foram os impactos que vocês perceberam na empresa de vocês, os impactos que vocês perceberam na sociedade também que levaram a essa solução causados pelo coronavírus. Quer dizer, como é que vocês estão lidando do ponto de vista empresarial com isso e como vocês estão encontrando oportunidades a partir disso? Lógico, vocês encontraram uma oportunidade no nosso edital. Mas, no geral, como é que vocês estão tratando isso como empresa? Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo foi... É uma avalanche. Acho que todos nós, seja como indivíduo, seja como profissionais, seja como for, a gente foi inundado por uma realidade impensável. Há 100 anos, não tinha nada parecido. Não teve guerra. Não teve epidemia. Sabe? E uma sociedade, num grau de já de sofisticação, onde as coisas, as cadeias produtivas são superintegradas, são globais. Não era tão rápido um negócio da China chegar no Brasil. Sabe? Então, assim, todo mundo foi surpreendido. E aí todo mundo começou a ter que dar conta. Então, tem as modificações profundas de vida e de cultura até as coisas mais profissionais. Então, nós percebemos que, por uma sequência de consequências, nós estávamos sendo diante de um meio, um centro do eixo de interesse. Como digo, qualquer gestor público que queira realizar um controle real, com o melhor uso possível de recursos na sua região, ele precisa de algo assim. Então, a nossa percepção é que uma vez a gente colocando para rodar em São Paulo, vai ser muito simples demonstrar a utilidade desse sistema para gestores Brasil afora. E nós temos uma parceria com uma empresa grande, que não é uma startup, tem 20 anos na área de segurança, com estrutura muito forte em tecnologia e vendas e suporte para fazer essa expansão rápida. Porque a nossa percepção é que depois, após um período curto de ajustes, de aprendizado e ajustes, a gente teria um espaço muito grande de utilizar. E, de novo, de algo de extrema importância. Como é que um gestor hoje, fora da quarentena, no lockdown, vai fazer o controle? O número de testes é muito reduzido em relação à população. Como é que eu faço? Então, a gente está muito atuando no abafamento pela restrição que se sustenta por X tempo e no hospitalar, no final. E, felizmente, acho que especialmente em São Paulo, Estado e cidade foram muito bem conduzidos nesse processo em relação, imagina, o tamanho dessa sociedade e como a gente acabou navegando de uma forma muito mais ordenada do que poderia ter sido em outros lugares. Então, acho que a gente, entre aspas, se deu bem, mas a gente precisa de melhores ferramentas. Uma vez testadas e aprovadas aqui, é impossível que ela não seja importante para qualquer outra parte do Brasil. E a informação que vocês vão coletar do público vai ser somada, vai poder ser somada do ponto de vista de inteligência às informações que o próprio poder público está produzindo, através da própria saúde está produzindo. Então, eu acho que com isso a gente vai melhorar muito o nosso conhecimento da dinâmica, da evolução dessa doença. Essa doença é muito dinâmica, a gente não sabe ainda se a gente vai ter uma segunda onda, se a gente vai sair de uma primeira onda, se vai ter uma onda só grande, se o vírus vai ser endêmico ou não. Quer dizer, tem várias questões. Então, a solução de vocês realmente é muito importante. Acho que isso justifica o fato de a gente ter escolhido vocês e ter chamado muita atenção da gente por causa disso. Sim. Eu acho que a gente percebe o potencial e a responsabilidade que isso traz. Exato, exatamente. Nós estamos no meio, onde você está sentado em cima do problema por um acaso desse que anda a conta. E aí eu queria te perguntar como é que está sendo o processo de aceleração para vocês? Como é que vocês estão... Qual a importância desse processo? Para além, obviamente, do apoio financeiro, porque a importância disso é meio óbvia, mas como é que está sendo o processo de mentoria e o que você está achando? Pode criticar também se a gente está aqui para receber críticas e para poder melhorar. Não, eu acho... Assim, a P2S ela é uma startup particular, porque boa parte das pessoas, não são muitas, que compõem o grupo e eu sou uma delas, são pessoas já com muita experiência de mercado em várias áreas. Então, todo mundo está sentado em um monte de experiência e numa coisa nova, mas trazendo cultura de diferentes áreas que a gente já fez de diferentes formas. Mas, dado a quantidade de coisas a fazer, a complexidade delas, as decisões que a gente tinha que tomar em termos de tecnologia, o que a gente tinha eliminado o sistema que está na mais leve, o que a gente ofereceu não ir, etc. E o próprio processo de desenvolvimento e implantação são coisas tão... tão não tanto que eu acho que a gente estaria voltado para dentro demais e só tentando dar conta e mais nada. Com o processo o processo de aceleração, na verdade, ele é um oxigenador. Eu sou levado pelas reuniões que a gente tem semanais, mais de uma inteligência, eu sou levado a parar o que eu estou fazendo e pensar no todo. Então, ele é uma reflexão, nos leva a uma reflexão muito importante. Várias importantes coisas surgiram dessas paradas obrigatórias, sabe? Tipo, para e pensa. e numa área que eu não estava olhando para aquilo, eu não estava olhando para o jurídico, sabe? Eu estava focado num PHP. Aí vem o jurídico e fala sobre as consequências legais do que se faz, da implicação, blá blá blá, super importante. Aliás, foi muito legal porque eles se entusiasmaram muito, porque é muito raro acontecer com o pessoal jurídico. A gente teve a conversa com desde o pessoal que desenha interface, com formação de comunidade, que no fim do dia nós vamos estar formando uma comunidade. Então, são elementos que, como eu digo, eu acho que o grande mérito para nós, nas casas específicas, talvez empresas de pessoas que estão entrando agora no mercado, o impacto seja outro. No nosso caso específico, o impacto, eu acho que o maior foi esse, nos forçar a parar e pensar. E essa oxigenação, essa coisa horizontal de você olhar, até pensar nos impactos do que você está fazendo em diferentes áreas. Então, como eu te digo, o nosso caso específico, eu acho muito saudável, porque eu sei como seria se nós não tivéssemos. A gente já está mergulhando até o pescoço em uma solução, fazendo ela rodar e talvez não refletindo como nós refletimos sobre diferentes pilares onde isso se apoia. Até, por exemplo, sendo mais ambiciosos. A gente estava pensando muito no nosso habitat, Secretaria de Segurança de São Paulo, Municipal de São Paulo, fazendo rodar ali dentro, resolver com a gestão pública de São Paulo, aquela coisa onde a gente está inserido. Depende de pensar, não só um pouquinho, o Brasil inteiro precisa de algo assim. A gente não estava muito pensando nisso, até as nossas discussões com a deção para tomar em conta, de que essa empresa tenha uma missão futura que vai além. A própria questão, todo mundo, o próprio brasileiro que lidera o grupo de Oxford, eu acho que a gente vai ter sim vacina até o fim do ano, vai ter. Tanto várias são muito promissoras, o Brasil fez aqui em São Paulo, a vacina da China, se não me engano, já está em bastante adiantada, e a Oxford, são muito promissoras. E o Brasil é um país que tem capacidade de produção própria. As pessoas não se dão conta da nossa cultura de vacinação em massa e o SUS, agora todo mundo percebe a maravilha que é o SUS que vocês estão lendo. Então, eu acho que a gente está inserido num contexto mais amplo. A gente se tornou um pouco mais ambicioso de pensar, poxa, a minha solução é muito importante para um conjunto de coisas que vão acontecer. isso veio como reflexão e como estímulo das nossas conversas no processo de aceleração. Legal. E tem algum ponto desse processo de aceleração que você achou mais importante? E eu queria que você falasse de uma outra coisa que eu também estava pensando aqui, eu acho que isso vai fazer parte das nossas conversas daqui para frente, que é também o networking dentro da própria prefeitura. É claro que vocês já têm um contato dentro da prefeitura, mas eu queria que você abordasse esses dois pontos. O primeiro é pontos específicos da aceleração que você possa destacar para a gente e essa questão do networking, como você acha que a gente pode te ajudar mais ainda nesse processo? Eu acho que inicialmente com relação a vários conteúdos que a gente foi apresentado e debatemos, eu acho difícil, eu não reduziria ou eu não mudaria o plano, como eu digo, é um pouco imprevisível, a gente não sabe o que a gente vai extrair daquela conversa. O tema, aparentemente, é uma, mas a conversa pode vir a outra pelas circunstâncias particulares de cada grupo. O nosso caso, como eu te falei, o nosso caso, por exemplo, é um grupo muito particular e que, no entanto, quando a gente entrava nessas conferências, a gente saía de lá debatendo entre a gente dizendo que você não tinha pensado nisso. Por quê? Porque eu não estava pensando nisso e não iria pensar nisso. Então, eu acho que, falando da nossa percepção, para uma empresa com o nosso perfil, o fato de serem estímulos tão diversos e que nós não tínhamos muito, algumas coisas são mais claras, plano de marketing, plano financeiro, a parte de jurídica, são coisas mais específicas, concretas e legais, mas mesmo essas coisas supostamente mais tangíveis derivaram para coisas menos tangíveis, que enriqueceram a nossa experiência ao longo desse tempo e estão sendo refletidos. A gente retoma de tempos em tempos alguma coisa que a gente pescou de lá e de aqui. Então, eu manteria assim, porque, como eu digo, eu acho que o legal, no nosso caso, é justamente essa expansão, essa coisa não tão programática. Sabe? Vamos pensar no todo, vamos pensar no conjunto. Onde é que esse troço se insere? Uma empresa não acaba agora. Só finalizando, o cara que está dirigindo a vacina óxica é um brasileiro. E ele fala que as epidemias vão se repetir. Sim. Tem uma série de razões para isso. Então, pô, a gente já está no centro de um sistema de solução para as próximas epidemias. Se a gente quer continuar vivendo com algo próximo da normalidade que a gente tinha antes, com a mobilidade que a gente tinha, a gente vai ter que ter sistemas que reajam mais rápido. Corta na origem, tem que cortar na origem, tem que ser rápido a identificação, pum. A gente aprendeu muito, eu acho que a humanidade e eu acho que a China ajudou demais. Nós nunca tínhamos visto alguém isolar uma cidade de 10 milhões de pessoas antes. Eu lembro o nosso choque lá em janeiro, fevereiro, não me lembro, o Fulham. Caramba, se faz isso, sabe? Depois que temos nós aqui em São Paulo, você sai na rua todo mundo de máscara. Meu filho não sai de casa há oito anos jamais sem máscara, sabe? Então, assim, essa transformação cultural brutal. Como eu digo, a gente percebe que o mundo vai mudar e a gente vai ter uma linha de trabalho, eu acho, para sempre, porque as sociedades vão ter que estar preparadas para rapidamente reagir e é impossível sem ser de forma colaborativa, impossível, e poder público equipado para reagir muito rapidamente. Eu acho que a gente tem, como eu digo, essa noção de que o sistema que se construiu é algo que transcende a realidade de São Paulo como produto, que a gente tem que levar isso para outras áreas, inclusive privadas. Já estamos conversando com uma aplicação privada para incorporações do que a gente está fazendo. Então, como eu digo, acho que eu não mudaria por isso, explicando o nosso caso particular, eu acho que foi o oxigênio que valeu, foi essa coisa do inesperado e, de novo, nos tirar de um processo mergulhado que, certamente, não é o melhor. E com relação ao networking, o que você acha que a gente pode contribuir? Eu acho que, talvez, nós, como eu digo, pensando que nós não temos, talvez, esse problema como outros poderiam ter. Agora, daqui a pouco, eu vou falar com as secretarias de segurança, ter uma reunião com eles. Então, é diferente. E esse é o nosso habitat, nós vemos a solução como uma solução de segurança, que, obviamente, transpõe esse universo, mas ela é de segurança, a sociedade mais segura. eu acho que, talvez, uma, não sei, talvez isso, um sistema de networking, talvez um representante de cada secretaria, da área de estratégias de cada secretaria, já formar um board para estar disponível para fazer as conexões seria legal, eu acho. Mas, de novo, eu não sei, porque a gente nem pensou nisso para valer, porque a nossa vida já estava mais ou menos conduzida, né? Era um casamento pré-arranjado. Não, mas já é uma ideia boa. Eu acho que a gente ter essa, a gente criar uma espécie de conselho intersecretarial já é uma boa ideia. Eu acho que a gente tem muita oportunidade em várias secretarias diferentes, né? A gente tem a Secretaria da Saúde, mas tem a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Secretaria Municipal que lida com as questões dos deficientes. Enfim, a gente tem várias secretarias que podem interagir e trazer ideias novas, né? Eu acho que essa já é uma boa ideia. Não, diga, desculpa. É muito grande a máquina, né? Isso aqui é... São Paulo é a Holanda, se eu não me engano. É muito grande. Então, sim, eu acho que isso é legal. Até porque um risco é você ter coisas em paralelo acontecendo e você não saber que está desenvolvendo algo que já está sendo feito do outro lado. Então, eu acho que... A gente tem uma cidade muito diversa também. A gente tem a Secretaria das subprefeituras, por exemplo, a gente tem subprefeituras ali completamente diferentes. A gente tem uma subprefeitura de Pinheiros, por exemplo, e a gente tem uma subprefeitura do Ipiranga, por exemplo. Então, sim, são muitas realidades diferentes e que precisam de respostas diferentes. Daí a inteligência ser tão importante. Sim, sim. Absolutamente. De novo, a gente ainda opera muito a quem? Eu acho que o aspecto colaborativo é fundamental. Pegar essa energia incrível que a população representa, canalizar para o bem, para o Estado poder agir melhor, poder usar melhor os seus recursos e dar respostas mais rápidas, mais ágeis, ou mais de acordo com o que realmente está sendo buscado, precisa. É muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu acho que a gente está num... Acho que talvez a Covid ajude nesse sentido. A sociedade a se ver como um organismo onde todo mundo interdepende. Não adianta eu ficar travado, trancado. Se o cara do lado não fizer a sua parte, não adianta, sabe? Felizmente, no Brasil, em São Paulo, pelo menos, eu saio à rua, eu não vejo uma pessoa sem máscara. É impressionante. Eu acho assim, agora vendo os Estados Unidos o que eles estão passando, porque as pessoas se recusam. É impressionante. Então, eu vejo que a gente, nesse sentido, está sendo muito mais solidário. É um ganho, porque nós vamos precisar disso. A gente está sendo mais solidário, mais consciente, eu acho. E eu acho que São Paulo teve uma grande vantagem que se a gente pegar o número de dias a partir do centésimo caso, que é o caso emblemático, vamos dizer assim, a gente usa esse parâmetro. Se a gente pegar a partir do centésimo caso, a data em que a gente parou, em que a gente estabeleceu a quarentena, foi muito anterior a muitas outras cidades, como Nova York, por exemplo. Estou muito corajoso. Eu sinto isso. A gente teve a sorte de ter dirigentes conscientes do que representa ser um líder. tipo, não dá para ficar contemporizando, sabe? O negócio é... Então, acho que foi muito... Como morador daqui, como habitante da cidade, do estado, eu me senti bastante feliz por ver a reação de quem estava responsável por esse sistema tão vasto. Então, agora, eu quero fazer a minha parte de volta, colaborar, a gente quer colaborar com a nossa capacidade de fazer algo que eu acho que é... Como eu digo, é real. Eu não consigo imaginar como fazer controle sem um sistema que nem esse. sabe? Marcelo, a gente já está aí com 28 minutos, a gente vai ficar em 30 minutos, até porque você tem a sua reunião. E é importante. Eu queria te perguntar para a gente já ir encaminhando para o final. Primeiro, quais são os próximos passos para vocês? Qual é o futuro agora, mais imediato? E queria também que você deixasse uma mensagem aí, você como empreendedor, porque a gente tem muitos empreendedores, a gente apoia o desenvolvimento do empreendedorismo na cidade. Você, como empreendedor, qual é a sua mensagem num momento difícil, num momento de crise? Qual é a mensagem que você pode deixar para os empreendedores que estão nos assistindo também? Olha, eu acho que uma crise como essa, ou como outras crises, elas nos levam a pensar fora da caixa. Empreendedorismo é isso no fim do dia. Então, se tem um ambiente que favorece, a gente empreender é um ambiente como esse, onde as soluções usuais foram para o espaço, a grande maior parte delas, foram para o espaço, sabe? Coisas que você fazia, não pode mais fazer. Ao mesmo tempo que você vê áreas sofrendo muito, você vê áreas indo extremamente bem, como o e-commerce, tudo que é i está explodindo, tudo que você não precisa transportar vai muito bem. Então, assim, que mundo é esse? Eu acho que dá para a gente começar a pensar que mundo vai ser esse nos próximos um, dois, três anos e já começar a criar soluções para esse mundo que vem aí. Porque é isso, as demandas vão continuar a existir, as pessoas precisam de algo. Se não é desse jeito, qual vai ser o jeito? O empreendedor é o cara que vai descobrir esse jeito. Tentativa e erro, muita dor, muita noite mal dormida, que é o nosso caso, porque eu tenho que botar esse troço a rodar e é complexo. Essa tecnologia nunca é simples, por mais... É muita coisa, é muito nó para ser desatado. Então, por um lado, esse foco no fazer bem, depois que você resolver o que eu quero fazer, faça bem. Melhor fazer bem, pessoal. Fazer mal custa muito mais caro e dá muito mais errado, mas olhar... Essa é a hora de pensar fora da caixa, essa é a hora onde o empreendedor se sente mais à vontade do que as pessoas que querem reproduzir modelos existentes. Legal. E os próximos passos para vocês agora? Fazer essa máquina rodar, rodar esse sistema funcionar, conseguir, melhor adesão possível do poder público em São Paulo, fazermos uma grande aliança onde todo mundo colabore com suas capacidades para que a gente tenha melhor repercussão junto à população, a maior quantidade de dados possíveis sendo gerados, melhor retorno para as pessoas e manter a cidade segura. Porque, nesse ano, nós precisamos manter esse sistema seguro. É uma vacina surgir, nós precisamos manter a cidade segura. E essa é uma das ferramentas mais importantes, eu acho, para se conseguir isso. Perfeito. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui com a gente, é muito importante o depoimento de vocês. Eu queria lembrar a todo mundo que a gente tem uma página na ADSAMPA em que a gente tentou reunir todas as, enfim, a maior parte das iniciativas que estão apoiando o desenvolvimento de soluções novas para mitigar os efeitos do coronavírus, a gente está reunindo nessa página nas capacitações online, mapeamentos de soluções, plataformas de vendas, etc. Então, convido todo mundo a dar uma olhada lá, é adsampa.com.br barra soluções corona. Então, é isso aí. Deixo um abraço para todos, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Um abraço, até depois, abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.